Opa, quero ver, estamos chegando, é hoje o dia. Promete, encontro com os craques na tela da EA Sports. Duelo eletrizante, quem leva a melhor. A bola vai rolar daqui a pouquinho, pra não deixar escapar nada da nossa lente, do nosso microfone. Venha comigo, já já, ao vivo, exclusivo, tem jogão pra você. Quem ganha, ao vivo, não pode perder. Boa noite pra você, que tá chegando a partir de agora com a gente ao vivo na tela da EA Sports. E que noite é essa? Noite de futebol. Eu, Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro pros comentários. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir da tabela. É Universitatéa Cluj contra o Santos. Fala, galera. Muito bom, tá aí mais uma transmissão. Vamos ver qual é o jogo, qual é a proposta das duas equipes aqui. Veja aí, quem começa pelo Universitatéa Cluj. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição, principalmente quando os laterais avançarem. Parte final do ataque, terço final, avançando. Olha só, tenta uma chance. Defendeu! Cobra, atenção, na área. GOOOOOOOL! Quem piscou o olho perdeu. Começo de jogo, tá 1 a 0. Olha só na tela pra gente rever. Cobrança de córner direto pra área. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme pro gol. O técnico tá feliz da vida com o gol. Eles tão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo pra eles, Villani. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Bolão, dá pra chegar. Manda o perigo pra longe. Botero. Bem no lance pra evitar a saída. Vem na dividida. Vem arremesso. Botero. Botero com a bola. Protege, tá sob pressão. Bom desarme na defesa, sem falta. Vão descendo, ganhando o campo. Partida bloqueada. Tá viva. Ataque desperdiçado. Ataque desperdiçado. Juliano. Ele desce pro ataque na moral. Chega firme no lance. É arremesso. Juliano. Juliano recebe. Pega o goleiro. Bateu o escandeio Pegou, tem rebote E a jogada vai Do nada ao lugar algum Vai carregando, a rapaziada aparece pro jogo Otero O árbitro vai dar mais um minuto Acabou o final dos primeiros 45 minutos Arbitragem encerra a primeira etapa Mandou bem Gostei da fera aí, Caioba Pelo menos até aqui Até o primeiro tempo Foi um primeiro tempo de protagonismo O gol que ele marcou Tá valendo a vitória parcial Apita o árbitro Começa o segundo tempo Já tem bola rolando E eu quero ficar de olho Pra ver se vem alguma surpresa por aí Juliano Carimba defesa Escandeio Vantagem mínima Vai tentar ampliar A cada nova jornada Carimba Carimba Minash 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 Juliano. Carimba a zaga. Palmas pra ele. Cortou bem o passe. Ganha campo. Tem gente pro passe. Bate pro gol. Pra fora. Ele tentou a bola colocada. Tirou demais, Caio. Bateu bem, mas ela acabou saindo do lado do gol. Olha o técnico ali. Tá com cara de quem não tá gostando. Esse segundo gol de vantagem agora podia garantir a vitória pra eles. Os últimos 15 minutos de jogo foram de domínio do Santos. Essa posse de bola não tá se refletindo no placar. A vantagem ainda é mínima. Já podiam ter matado o jogo, Guga. O famoso show, Caio Ribeiro. Posse de bola, finalizações, placar a favor. Quero ver. Cabe mais. Arrisca que dá. Defendeu. Atenção tá em jogo. Juliano recebe. Juliano recebe. Tenta valir. Bloqueia a finalização. Vai descendo. Vem o contra-ataque. E eles perdem a bola. Olha o ataque. Pode vir perigo. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Perdeu a bola. Desperdiçou tudo. Juliano. Falta. E lance clássico de cartão. Quero ver. Tá aí. Cartão amarelo. Decisão acertada. Foi falta pra cartão. Não tem do que reclamar. Tem substituição nas duas equipes. A batalha travada na área técnica também. A bola sai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Vamos rever o lance da falta. Pra tirar qualquer dúvida. Entrada dura. Mereceu o amarelo. Olha o relógio lá no canto alto à esquerda. A diferença no placar é pequena. O tempo tá passando. Derrota em casa por enquanto. O setor ofensivo foi inoperante até aqui, Vilani. O time levou um gol e não tá conseguindo furar a defesa adversária. Agora tem que ir pra cima. Armar uma blitz lá na frente desses lances finais. Escanteio. Reta final. Eles buscam mais um gol pra deixar o time tranquilo e matar o jogo. Sobe a placa. Tem substituição. Lá vem o escanteio na área. Arrepia pra longe. Chegou bem. Intercepta mata o ataque. A bola sai pela lateral. O que vai receber o gol. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. A bola sai pela ponte. O que nós ficamos fortes. Na vitória ou na derrota. Hoje sempre guardando. É Guarani. É Guarani. Atenção. Pode ser a última chance pra empatar o jogo no fim. E acabou. Não deu pra pontuar em casa. Vejam só. Placar apertado que deixa a derrota ainda mais amarga, Vilani. Claramente o time podia ter somado pelo menos um pontinho aqui. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? Impossível não elogiar o que ele fez hoje, Vilani. O cara meteu o gol da vitória. Tá cheio de moral.